Música Os preços dos principais produtos da cesta básica dispararam nos supermercados. Arroz, carne, leite longa vida e pão francês são os alimentos que tiveram maior aumento de preço. O mais caro eu acho que é o arroz, né? R$ 19,90, quase 20, com 5 quilos de arroz aí tá brabo, não tem como. Queijo também subiu bastante. Dói no bolso. Dói, dói no bolso. Exatamente isso. A produção do NTSU pesquisou o preço do arroz, feijão e do óleo de soja em três redes de supermercado de Cachoeira do Sul. Na rede 1, o pacote de 5 quilos de arroz varia de R$ 16,00 a R$ 19,00. O feijão de R$ 6,00 a R$ 8,00. E o óleo de soja custa cerca de R$ 6,00. Sempre tem os centavinhos. Na rede 2, o arroz varia de R$ 14,00 a R$ 26,00. O feijão entre R$ 6,00 e R$ 7,00. E o óleo de soja de R$ 5,00 a R$ 6,00. Na rede 3, só encontramos uma marca de arroz, vendida por R$ 20,80. Um quilo de feijão, R$ 6,00 e R$ 19,00. Única marca. E o óleo, entre R$ 4,00 e R$ 5,00. Os fatores decisivos, segundo o diretor desta indústria de alimentos, são dois. O dólar virou o ano do dólar a R$ 4,00. Em maio, o dólar chegou a bater a R$ 5,60. Então, houve um aumento de 40% no dólar e impulsionou as exportações. E, em março, estourou a pandemia aqui no Brasil. Então, também, houve imediatamente um aumento de consumo para as famílias. As famílias não saíram mais de casa e consumiram, basicamente, cesta básica, até pela perda da renda. E com o auxílio emergencial do governo, de R$ 600,00, praticamente canalizou-se todo esse dinheiro para a cesta básica. Mas isso não foi só no Brasil. No mercado internacional, só nos últimos quatro meses, o aumento foi de 20%. Com os estoques que estão muito baixos, e isso estou falando, pelo que dá para nós percebermos no mercado a nível de mundo, cair, nós estaríamos falando em pouca queda, por mais que tenha essa entrada de arroz de fora. Então, nós estamos muito otimistas, mesmo assim, para o próximo ano. E a safra, agora, que está acontecendo, nesse momento, no hemisfério norte, nos outros exportadores de arroz, nos grandes outros produtores, como China, Bangladesh, Tailândia, Índia, Vietnã, não está uma safra normal e eles estão com alguns problemas climáticos. Então, não deverá, também, impactar muito na safra e na oferta de arroz para com o mundo. E aí E aí